Oi, gente! Se você está planejando ir para a Europa ou se você está na Europa e quer aproveitar para conhecer Manchester durante o final de semana, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso, dar alguma dica de passeio. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu montei um tour para vocês no Google Maps e aí eu vou disponibilizar esse mapinha para vocês. Então, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E aí, começando então o nosso tour, a nossa primeira parada é o Museu Nacional do Futebol. No país que enfrentou o esporte e na cidade onde estão dois dos maiores clubes de futebol do país, não podia faltar um museu que tratasse do assunto. As exposições são bem interativas, tratando de toda a história do esporte, não apenas do lado britânico. E tem como objetivo expor e preservar importantes coleções de artigos relacionados ao futebol. A coleção tem mais de 2 mil itens, incluindo chuteiras, bolas, pinturas. Vale super a pena conhecer e a entrada é gratuita, tá bom? E aí, seguindo o nosso roteiro, a próxima parada é a Catedral de Manchester. Ela tem origens ainda muito antigas e ela fica num local onde já havia uma construção religiosa, ainda do século XIII. E de lá pra cá, a igreja passou por seguidos processos de alterações e expansões. Ao longo do tempo, novas torres foram adicionadas, mas o estilo geral permanece sendo o gótico, que predomina na sua nave central. E aí, pra entrar lá é gratuito também, tá? E aí, seguindo o tour, a nossa próxima parada é a Chambles Square. Ela fica pertinho ali, do lado da Catedral. E a praça reúne a única edificação em estilo Tudor, que restou intacta em Manchester após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dela, outras tem outras em estilo vitoriano, que formam um espaço que agrega pubs, restaurantes e ficam lotados de dia e de noite. É super agitado ali e muito gostoso de conhecer. E aí, seguindo o nosso roteiro, a próxima parada é o Aflix. Se você for por Northern Quarter, você não pode deixar de visitar o Aflix, que é um enorme mercado de pulgas, né? Então, tem várias lojinhas pra você comprar. É aquele local perfeito pra você levar lembrancinhas pra casa. Tem várias lojas de diversos estilos. Então, pra quem gosta de compras, vale super a pena passar lá. E aí, seguindo o roteiro, a nossa próxima parada é a Chinatown de Manchester. Ela é a segunda maior Chinatown do Reino Unido e a terceira maior da Europa. Um dos grandes destaques é esse arco decorado, que foi concluído em 1987. E aí, lá tem muitos restaurantes chineses, tem várias lojas, supermercado, tem serviço financeiro, tem muita coisa legal pra fazer, tem restaurante, loja, padaria. Tem vários tipos de comida, né? Tailandesa, japonesa, chinesa. Vale muito a pena conhecer também a Chinatown. A nossa próxima parada é a Galeria de Arte de Manchester. As instalações iniciais da galeria foram construídas em 1823. Atualmente, a coleção ocupa três edifícios conectados. A decoração é muito linda. A galeria abriga trabalhos de importância local e internacional e tem uma coleção de mais de 25 mil objetos. Vale muito a pena conhecer também e a entrada é gratuita. E a nossa próxima parada é a Albert Square. Lá fica a prefeitura de Manchester. E a Albert Square é uma ampla praça, que ela fica no centro da cidade. Ela foi inaugurada em 1877. E a prefeitura é uma verdadeira joia arquitetônica nos estilos vitoriano e neogótico. O prédio contém escritórios e grandes salas cerimoniais, como o Grand Salon, que está decorado com os impressionantes murais de Ford Maddox, que ilustra a história da cidade. Para entrar lá, você precisa pagar 3,25 euros. E é importante que você compre antes o seu ingresso, porque eles se esgotam com rapidez. E a nossa próxima parada é a Biblioteca John Ryland. Ela fica localizada num edifício belíssimo, no estilo neogótico, que foi construída entre 1890 e 1899. A Biblioteca Abriga é uma das coleções mais ricas e unidas do mundo, contando com livros, mapas, obras de arte e objetos. Vale muito a pena conhecer. É incrível. Você não pode deixar de colocar no seu roteiro conhecer a Biblioteca. E aí, o último ponto do nosso passeio é o estádio de Manchester. Para quem gosta de futebol, você precisa visitar o estádio de Manchester. Ele foi fundado em 1880. O Manchester City é um dos times mais importantes do futebol inglês na atualidade. O estádio tem capacidade para 55 mil assentos e é o quarto maior estádio de futebol entre os times da Premier. Para os fãs de Manchester City, não dá para deixar de fora do roteiro uma visita no local, né? O clube disponibiliza diversos tipos de tours, sendo mais comum a visita a um estádio e a academia do futebol. Para você entrar, custa 17,50 euros. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do roteiro que eu montei. Mas em Manchester City tem muita coisa legal para fazer. Tem diversos museus. Eu coloquei apenas alguns exemplos, tá? Mas tem muitas outras opções também. Tenho certeza que vocês vão gostar da cidade. E aí, como eu disse, vou disponibilizar um mapinha aqui para vocês no link, tá? E se vocês fizerem esse tour, conta para a gente o que vocês acharam, se vocês gostaram. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Tá bom? Tchau.